Ai 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 fiquei de a pé Um homem de a pé até o andar é feio Fiquei nada, eu de a pé nunca que eu fico nofito De a pé eu não fico Ainda mais que vim aqui em Rati só comprar um presente hoje Boa tarde mesmo que vou andar de a pé Nunca Loja Amore Mas é aqui mesmo que vou comprar um presente bem morante Pouco bonito essa loja de a pé né E só vender roupa pra mulher ainda Olá Seja bem vindo Opa Obrigado Pois então Eu sempre acompanho muito vocês no Instagram Essas coisas do internet sabe Tá aí hoje eu vim aqui só comprar um presente pro meu namorada Fica a vontade tá Se precisar é só chamar Mas então tá bom vendedora Pouco bom Parararara Pararara Quando a chinoca perdita se encontra Bem essa mesmo aqui que eu vou levar Você embola pra presente pra mim Embrulho sim Que romântico você está acho Qual o nome da sua namorada? Ah daí só o nome mesmo que ia ver com você sabe Daí o nome você deixa em aberto aí no presente sabe Porque na verdade eu não tenho namorada Ainda Mas tô campeando Daí quando eu achar O presente tá na mão né Porque um homem prevenido vale por dois Até mais até né Parece que eu tô esquecendo alguma coisa Que será que é O serote Que é que eu fiz do serote